O Robólios O Robólios Olha só, vai pros baladeiros de plantão, hein? Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro Perigueteiro Whatsapp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado De rebalada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu tô atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós Vai raparigueiro Eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo Marra raparigueiro Eu sou Tu sabes como é A cara é pra cá Não aguento ver Mulher Mulher O Robólios O Robólios Vai raparigueiro Bailadeiro Sempre Sempre congestionado Raparigueiro Eu sou Eu já tentei mudar Raparigueiro Tu sabes como é A cara é flaca Não aguento ver Mulher Mulher Mulher